Modalidade Jazz A diferença entre os três foi mínima Em terceiro lugar, modalidade Jazz Ficou a escola de dança O espaço não foi bom, Jazz Ficou a escola O espaço não foi bom, Jazz Ficou a escola O espaço não foi bom, Jazz Ficou a escola O espaço não foi bom, Jazz Ficou a escola O espaço não foi bom, Jazz Ficou a escola Se estiver chovendo, eu vou dar um milhão Em segundo lugar, 9,6 O espaço não foi bom, Jazz Ficou a escola de dança O espaço não foi bom, Jazz Ficou a escola de dança O espaço não foi bom, Jazz Ficou a escola de dança O espaço não foi bom, Jazz Ficou a escola de dança Obrigado. Obrigado. 230,7 pontos ficou a a Companhia de Dança Olivia Hart com o Big Tension. Criar Agora a modalidade dança do ventre. Em terceiro lugar, com 187,5 pontos, ficou a Companhia de Danças Árabes Dayane Imbriani, com Moderna com Espadas. A modalidade dança do ventre. A modalidade dança do ventre. Agora, em segundo lugar, com a modalidade dança do ventre, ficou a Companhia de Danças Árabes Dayane Imbriani Arapongas, com o solo clássico. Em primeiro lugar, com 227 pontos, ficou a Companhia de Dança Olívia Arapes Dayane Imbriani, Bras do Amor. A modalidade dança do ventre. A modalidade dança do ventre. A modalidade dança do ventre. Em terceiro lugar, com 207,1 pontos, ficou a Escola Entre Passos Companhia de Dança, Nath Seth Well, com a coreografia Desejos. A modalidade dança do ventre. 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 Gente, levanta aqui, por favor, a bota. Alguém perdeu essa bota de camurça. Número 37, em segundo lugar, com a modalidade dança de salão, com 212 pontos, o Centro de Dança Dance, Londrina, com a coreografia Listen. O Centro de Dança Dance, Londrina, com 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 o Centro de Dança Vamos para a pontuação geral. Em terceiro lugar, a diferença ficou mínima, décima do segundo. Em terceiro lugar, pontuação geral, classificação geral do festival, com 248 pontos, ficou a escola de dança, espaço Nelson Velasco, no lugar. É a escola toda. Em terceiro lugar, pontuação geral do festival, com 248 pontos, ficou a escola de dança, em terceiro lugar, pontuação geral do festival, com 248 pontos, ficou a escola de dança, em terceiro lugar, pontuação geral do festival, com 248 pontos, ficou a escola de dança, em terceiro lugar, pontuação geral do festival, com 248 pontos, ficou a escola de dança, e aqui, tá? É isso, a escola está certa. Nós só podemos verificar qual é a coreografia que teve essa pontuação, ficou em terceiro lugar, mas é de vocês. Aplausos 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 Aplausos